Quem conseguir leva a caixa de cerveja grátis E um pouco de espice Caralho, Bloodborne isso aqui, mano Tu já jogou Bloodborne, amor? Tu já jogou Bloodborne, amor? O look do Bloodborne, foda-se Eu falei amor? Caralho, vocês tão... É o moleque que tá esquizofrênico Eu chamei o rapaz de amor? Que porra é essa? Volta aí Ih, caralho Eu que tô esquizofrênico, então? Caralho Volta um pouquinho Volta mais aí Volta um pouquinho Volta aí Não, não é possível Eu falei? Que porra é essa? Cara, tu falou a mão mesmo Caralho Deixa eu ver Que porra é essa, mano? Caralho, volta aí Avança um pouquinho mais Avança com... Aí, tá bom, tá bom Caralho, não é possível Caralho, que porra é essa? Criança pelada deu gostoso Foi natural Tá tão natural que os caras até esquecem Família sacana, gay, real, mané Nem percebi, velho Nem percebi que o amor é Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah